Quero agradecer mais uma vez a população que me confiou o mandato de eu poder mais um ano estar como vereador, estar legislando com vossas excelentes vereadores e vereadoras aqui da Câmara Municipal. Eu quero dar parabéns também à administração e a essa casa que participou do programa onde está trocando toda a iluminação por léreo no município de Araquara, onde o projeto veio autorizando o financiamento. A gente está vendo a mudança nessa cidade e a segurança. Falo isso porque também tive a honra de, junto com o vereador Edson Sorrel, assinar um projeto para continuar esse progresso, que os novos núcleos habitacionais, novas praças, todas, a partir de agora, tem que ser por iluminação de LED. E falo isso mais ainda porque eu estou vivendo isso, né? A troca da iluminação de LED chegou no Jardim América, nas regiões ao lado, e eu estou vendo, literalmente, a mudança, a autoestima, as pessoas vendo a importância do poder público fazer gestão no seu bairro. Então, estou vendo a troca da iluminação no bairro de Jardim América, trocando tudo essa semana, e a gente vê como que melhora a segurança das pessoas, a segurança do trânsito, a pessoa se sente mais segura na frente da sua casa, quando um filho chega fora de hora, uma filha chega fora de hora, o bairro todo iluminado. Então, é muito bom saber que, de alguma forma, a gente fez parte dessa história que está mudando a nossa cidade, trazendo esperança para dias melhores, para os avanços, para o progresso. E, com certeza, falei ontem para o prefeito, isso vai ser referência, esse modelo para toda a cidade, para todas as cidades em volta de Araraquado. Também falei com o prefeito, na manhã dessa segunda, a gente vive, infelizmente, como foi relatado aqui, esse aumento da nova cepa, da contaminação, e, como todos falaram, às vezes eu vejo alguém falar assim, a vacina não funciona porque ela transmite da mesma forma. Gente, lógico que transmite, lógico que você pega e transmite. O grande teor da vacina é que os efeitos na sua saúde vão ser médio e leve na grande porcentagem, e isso não afeta a internação nos leitos de enfermagem e de UTI. Por isso que é o cuidado, e a gente sempre pede para que todo mundo vacine. E a gente está vendo isso no dia a dia, isso são fatos. Essa contaminação que está na nossa cidade, por que tem mais contaminação naquela? Porque Araraquada faz mais testagem para saber, para tentar coibir e salvar vidas. O número de contaminados hoje na nossa cidade, se fosse o ano passado, sem a vacina, a gente ia estar vendo o caos, infelizmente, muita gente ia morrer. Os hospitais iam estar superlotados e nem ter vaga mais. Então, a vacina é fundamental, é fundamental. Eu vacinei, minha esposa vacinou, minha filha vacinou, e o Lucas, em 10 anos, vai vacinar. Isso é vida, gente. É o primordial da nossa existência, é lutar para salvar vidas. Então, quando a gente fala que é um grande evento, que não tem como fazer o distanciamento certo, que as pessoas têm, é importante que todos tenham vacinado, porque se der uma contaminação em massa e muita gente nesse ambiente não estiver vacinado, uma semana ou depois vai explodir na rede de saúde e, infelizmente, pessoas não vão ter leito para se internar. Então, é porque eu vejo alguns depoimentos de redes sociais que só querem pôr o cal e não explicar o que é verdade, o cara não se atenta a saber o que é ciência, a estudar, a ouvir quem está preparado para esse tema, e fala um monte de besteira, um monte de borracha incentivando o não vacinar. A vacina não adianta nada, senão não tinha ninguém se contaminando. É triste, é triste de ver, né? E é triste de ouvir. Mas, graças a Deus, a maioria araraquara tem uma porcentagem alta de vacinação. As pessoas estão entendendo como é importante. E eu quero agradecer, nesse momento, a todos os funcionários da saúde. que, mesmo na pandemia, com esse vírus mais violento ainda, contaminando, eles estão lá na frente, cuidando, tratando, vacinando. Então, eu quero muito, muito, muito dar os parabéns a toda essa equipe. Toda essa equipe de saúde, encabeçada pela Eliana Naim e pelo prefeito. É muito importante a gente ver a responsabilidade que está tendo. E é muito triste ver pessoas que querem até liderar a nossa cidade num futuro, quer ser candidata federal, candidata isso, candidata aquilo, e não sabe nem o beabá do vírus mortal. Então, é muito triste saber que tem pessoas que querem comandar a cidade e não respeitam a vida. E desdenham de quem está respeitando, desdenha dessa casa, desdenha de vereador. Nós vamos tratar, como sempre tratamos, esse tema com muita responsabilidade. Esse projeto veio do Passaporte, achou, todo mundo, desqualificou todos os vereadores, em rede social, no WhatsApp, mas nós temos que ter o equilíbrio e fazer o melhor para salvar vidas. Esquece o resto de pessoas desqualificadas, que até para tratar você no WhatsApp tem que ter educação, vem com desqualificação. Comigo não tem essa. Não vem por intimidar, não. Se estiver com respeito, vai ser respeitado, vai ser respondido e vai ser escutado. Mas aqui não vem com ameaça, não, porque senão nós não somos dignos de estar nessa cadeira de vereador. Eu não estou digno de estar nessa mesa. Vamos ouvir tudo, a população, mas vamos fazer o certo. E o certo vai ser feito nessa casa. Obrigado a todos os vereadores e obrigado à população.